Comissão de Constituição e Justiça da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Comunicação da presidência. A presidência informa que, conforme o artigo 120, inciso 1º do Regimento Interno, todas as votações dessa comissão serão simbólicas. Os votos contrários dos deputados devem ser feitos por meio dos microfones, que permanecerão abertos durante toda a reunião. Vamos passar, então, para a segunda parte da reunião, primeira fase, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Vamos chamar, então, o projeto de lei complementar nº 60, de 2021, em primeiro turno, de autoria do governador do Estado, que altera a lei complementar 132, de 7 de janeiro de 2014, que institui o regimento de previdência complementar para os servidores públicos titulares de cargos efetivos dos poderes do Estado e membros de poderes do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Fixa o limite máximo para concessão e aposentadorias e pensões de que trata o artigo 40 da Constituição da República. Autoriza a criação de entidade fechada de previdência complementar na forma de fundação e da outras providências. Quero agradecer também a presença aqui do deputado João Magalhães. Indago ao relator, deputado Glecon Franco, se está em condições de emitir o seu parecer ou se fará distribuição de avulso. Bom dia a todos, senhor presidente e demais deputados. Eu solicito que o PLC 60 de 2021 seja distribuído em avulso. Obrigado deputado, obrigado relator. A distribuição de avulso é regimental. Quero registrar também a presença do deputado Guilherme da Cunha. Indago se algum membro da comissão deseja fazer algum pronunciamento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias a serem realizadas hoje, dia 1º de julho, às 16h, com pauta previamente publicada. E às 16h05, com finalidade de apreciar a proposta de emenda à Constituição, número 68 de 2021, e o projeto de lei complementar 60 de 2021, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Bom dia a todos. Obrigado. 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 Obrigado.